Item 24, processo 48.500, 4633, 2012, 24. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do AI nº 6, 2011, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar se os critérios utilizados pela recorrente na apuração dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, bem como dos indicativos individuais, dos indicadores individuais de duração de interrupção por unidade consumidora e de frequência de interrupção por unidade consumidora e de duração máxima das interrupções por unidade consumidora, relativos ao ano de 2010, foram realizados em conformidade com a legislação então vigente. O diretor relator, doutor André Vertoni, informo que há pedido de sustentação oral. Foram registradas oito não conformidades, três determinações e três recomendações, oriundas de sete constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização elaborado pela Agência Estadual de Pernambuco, que é integrante do Termo de Notificação nº 19-2011 da ARP. Em 10 de outubro de 2011, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CELP em sua manifestação ao Termo de Notificação, a ARP entendeu comprovadas não conformidades N1, N2, N6 e N8 e decidiu pela lavratura do Auto de Infração nº 6-2011, fixando a multa em R$ 1.197.000,00, aproximadamente. Em 24 de outubro de 2011, a CELP interpôs recurso contra o Auto de Infração nº 6 da ARP, pleiteando a sua reconsideração. E aí, em 26 de dezembro de 2011, o coordenador de energia da ARP, em juízo de reconsideração, concedeu provimento parcial ao recurso da CELP e reduziu a penalidade para R$ 945.389,00, aproximadamente, uma vez que desconsiderou a multa relativa à não conformidade N2 e alterou o enquadramento da não conformidade N8. A tabela a seguir apresenta as não conformidades consideradas no Auto de Infração após o juízo de reconsideração da agência estadual. Então, subsistiu aqui o N1, que diz respeito aos expurgos dos indicadores de continuidade coletivos realizados em desacordo com a legislação vigente, ou seja, aquela expurgo de dia crítico, vou ter oportunidade de detalhar. A N6 é a compensação que foi efetivada pela empresa com atraso. E o N8, expurgo dos indicadores de continuidade individual realizados em desacordo com a legislação. Então, a N1 é dos coletivos, o N8 é do individual. Sobre a não conformidade N1, que trata de expurgo dos indicadores de continuidade realizados em desacordo com a legislação vigente à época, inicialmente a ARP constatou que, em 2010, a CELP teria realizado expurgos indevidos, no total de 13,95% da amostra analisada, justificados pela ocorrência de forte volume de chuvas e descargas atmosféricas. afirmou que não havia evidência de que esses expurgos estariam enquadrados na situação de emergência. A não conformidade N6 concerne a constatação de que 29,17% da amostra de compensações por violação aos indicadores trimestrais e anuais, elas foram creditadas fora do prazo limite. Ou seja, elas foram creditadas, mas com atraso. A norma estabelece os prazos e a empresa não observou os prazos. A não conformidade N8 resulta da constatação de que o indicador DEMIC não havia sido apurado em 10 unidades consumidoras. Mesmo constatado a apuração do DIC para o total de 96 unidades consumidoras da amostra. E a ARP solicitou a comprovação de que se tratava de interrupção programadas. A fiscalização, contudo, não acatou as justificativas apresentadas para as 9 unidades consumidoras, ou seja, 9,38% da amostra, para as quais não foram enviados avisos de interrupção programada ou a forma desses avisos estava em desacordo com a legislação vigente. E, por fim, a fiscalização expediu a determinação D1, que estabelece que a CELP deverá refazer o cálculo de todos os seus indicadores de continuidade coletivos e acrescentar as ocorrências então expurgadas, registradas sobre a causa força maior, tipificadas como fenômenos naturais, árvores na rede, e aquelas cujos municípios não constavam nos decretos estaduais homologados, verificadas durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, cujo detalhamento não caracterizou situação de emergência. Em 10 de julho de 2012, a CELP recorreu da decisão da diretoria colegiada da ARP, reiterando as razões apresentadas, e solicitou que o recurso fosse caminhado o anel para análise em última instância administrativa em caso de improvimento. A CELP argumentou que, em relação à não conformidade N1, que a regulamentação vigente à época permitiu o expurgo dos registros de ocorrência que configurassem situação de emergência, e que houve tão somente divergência de nomenclatura para as ocorrências de rede classificadas como força maior, em vez de situação de emergência. Quanto à N6, sustentou que não houve prejuízo aos consumidores, pois corrigiu a forma de cálculo das compensações que foram pagas em sua totalidade. Então, observa que foi calculada uma compensação, a compensação foi equivocada, aí no recálculo, em alguns casos apresentou valores a maior, e isso foi pago posteriormente em sua totalidade. Que com respeito à não conformidade N8, a CELP justificou que houve ampla divulgação da suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia do evento, e no tocante à determinação D1, a concessionária solicitou a suspensão do efeito desta até que a matéria fosse julgada no mérito e teve seu pleito acatado pela ARP. Em 14 de agosto de 2012, o órgão colegiado da ARP negou o provimento ao recurso da recorrente, mantendo a penalidade, e exarou o despacho da ARP nº 56. Instada a se manifestar em 17 de outubro de 2012, a SFE, por meio da nota técnica 152, recomendou a manutenção das não conformidades com a aplicação da mesma penalidade. Em 28 de janeiro de 2012, mediante o parecer nº 61, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela CELP, ratificando o que fora aplicado no auto-infração ARP nº 6. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. César Calumbe, representante da CELP. Boa tarde, senhores diretores e demais presentes. A gente queria apresentar aqui alguns pontos que entendemos não terem sido abordados na análise da ARP. Bem, aqui já foi apresentado, é como está o nosso auto de infração, já foi devidamente apresentado pelo relator. Em relação à não conformidade a nenhum, foi dito que nós não seguimos os ditames regulatórios e a gente queria registrar aqui que as seis ocorrências não foram, de todos os expulsos que foram feitos, não foram aceitos de seis ocorrências apesar de a gente ter um processo definido, a gente só faz os expulsos baseados nas ocorrências realmente que estariam dentro do ditame regulatório, onde são apresentados decretos de calamidade para todos os expulsos que foram feitos, foram apresentados decretos de calamidade em situação de emergência, quando existente, que a resolução também permite expulgar quando não tem decreto, mas desde que a gente definitivamente possa apresentar reportagens, destaques, as fotos e relatórios retirados, acrescentamos aí como foi apresentado no relatório, as seis ocorrências foram pautadas nas questões plurbiométricas, no caso da incidência de fortes chuvas, o que foi bastante comentado no ano 2010, uma devastação lá do nosso Estado, foi bem abordado pela imprensa, e, por fim, a gente mostra que estamos seguindo e que, não necessariamente para todos os expulsos, se faz necessário situações de decreto de calamidade. Quanto à não conformidade M6, cabe, inicialmente, contextualizar, baseado na fiscalização de mesmo teor, no período anterior, no caso 2009, 2007 a 2009, essa fiscalização foi feita em 2010, no final de 2010, onde a ARP detectou que nós tínhamos um equívoco no nosso cálculo, parametrizamos o sistema para calcular as compensações com um erro, a CELP acatou, realmente foi demonstrado, e nessa parametrização inicial, houve um erro, a CELP corrigiu, e providenciou a devolução das diferenças apuradas, nesse sentido, conforme a própria determinação no alto de infração da, então, fiscalização. Porém, como isso foi detectado em 2010, todo o ano de 2010, também teve esses problemas, e a CELP, antes da fiscalização, que é essa que a gente está tratando, providenciou também o recálculo, e efetuou a devolução ou o pagamento das diferenças apuradas com as premissas corretas apresentadas pela ARP. Quando da fiscalização, propriamente dita, a ARP constatou a existência de créditos posteriores aos limites, por conta, exatamente, desse recálculo. O que é que aconteceu? Nós explicamos no nosso recurso que, com as premissas erradas, foram identificados alguns cálculos com compensações nulas. Então, não tinha o que se ressarcir. Porém, após esses recálculos, os valores que foram encontrados foram atualizados e devolvidos aos consumidores. A agência esclareceu que a CELP não estava sendo penalizada por correção, e sim por atraso dos pagamentos. E ainda, eu retirei o ponto primordial que diz o seguinte, que a correção que foi paga indevidamente, não, incorreto, no caso, o valor que foi pago incorreto e a correção foi feita posteriormente, esses fatos, essas ocorrências não foram apontadas como irregularidade. Então, está bem claro, se eu lá atrás fiz um cálculo errado e posteriormente corrigi e devolvi a diferença, não tem irregularidade conforme exarado pela própria ARP. Porém, ela faz uma ressalva dizendo que, apesar de eu ter tido esses valores nulos, eu não apresentei nenhuma, a CELP não apresentou nenhuma prova disso aí. Então, no último recurso, a CELP apresentou todos os detalhes para os 16 casos apontados, onde tem lá todas as diferenças e as devoluções constantes aos consumidores. Apesar desse detalhamento, a ARP alegou não haver nenhum fato novo, o que não é, assim, não se configura, porque a partir de uma demanda da própria ARP, foi-se apresentado as evidências e as, digamos assim, o detalhamento do cálculo executado. Para mais nove casos, que seria um outro fato novo, a CELP apresentou, com base aí, é um pouco mais complicado, porque é com base no PRODIST, mais esses nove casos que foi apresentado como atraso, vou falar direto ao exemplo aqui. Para compensação de trimestres e anuais, no caso aqui, considerando que seria uma compensação de janeiro, fevereiro e março, o PRODIST diz que essa compensação só pode ser apurada após o pagamento de todos os meses daquele período. Então, imagine que se a gente tiver uma compensação para fazer em março, essa compensação vai ser feita em maio. Então, a diferença do trimestral vai para junho. E é isso que a gente expôs como um fato novo, porque realmente foi aprofundando o que foi apresentado nos nossos recursos e os argumentos da própria agência. Foram apresentados esses dois fatos novos e a ARP não fez comentário nem ao anterior, que cabe até mais atenção, porque foi uma demanda dela própria. e nem esse, que também cabe até por conta do caráter educativo de fiscalização, que está bem configurado aí na fiscalização anterior, onde nós corrigimos o sistema e nessa fiscalização não houve nenhuma inconformidade no sentido de cálculo errado como houve na fiscalização anterior. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 061 de 2013. Essencialmente, são três as não conformidades constatadas. A primeira diz respeito a expurgo em situação de emergência ou de força maior que a fiscalização entendeu como não caracterizar. de fato não foram todos os expurgos que não foram acolhidos, mas aqueles classificados como situação de emergência quando se tratava de fenômenos naturais ou quedas de árvores na rede. então o que examinou a fiscalização e o que concorda a procuradoria é que esses acontecimentos naturais embora sejam imprevisíveis na data em que local eles vão acontecer eles têm uma boa previsibilidade e isso pode ser perfeitamente manejado pela distribuidora como um todo e não chega as características exatamente como um caso fortuito ou força maior e sim faz parte do desenvolvimento das atividades regulares da distribuidora. Em relação a queda de árvores especificamente a fiscalização constatou que na realidade o que ocorreu foi uma queda de árvores em virtude da omissão da própria distribuidora em fazer a poda de galhos próximas às instalações. Então por conta disso a procuradoria acolheu a manifestação da fiscalização e entendeu que estava caracterizada essa infração. A outra infração em relação às compensações dos consumidores também se avaliou compulsão dos argumentos das partes também estava bem caracterizada a infração por conta da atuação fora do prazo estabelecido nas normas e no PRODIST. Em relação a expurgo de compensações individuais que foram colocados pela empresa como se tivesse sido decorrente de manutações programadas o que se verificou é que a comprovação dessa manifestação programada em relação à comunicação à população era de forma muito genérica sem se informar exatamente qual seria o dia e o horário e a área que seria atingida pela suspensão que na avaliação da Procuradoria tornou esse aviso absolutamente ineficaz então portanto não seria também objeto de expurgo da compensação individual. Então considerando esses aspectos a Procuradoria opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso da CELP. Senhoras e diretores essa relatoria conhece do recurso eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução normativa 63 de 2004. Em relação à não conformidade 1 não prospera a tese de que os expurgos listados caracterizariam a situação de emergência uma vez que nos termos do sub-item citados no módulo 8 do Prodiste as emergências devem ser descritas com detalhes e comprovadas por meio documental. A recorrente porém considerou como um evento de força maior a ocorrência de fenômenos naturais. Tais fenômenos entretanto embora constituam um empecilho ao desenvolvimento regulado das atividades não justificam os expurgos o Procurador até se delongou sobre essa questão. A existência de fatores acidentais dificuldades ambientais ou quaisquer outros acontecimentos salvo comprovado o caso fortuito e força maior integram o desenvolvimento regular da atividade da recorrente sendo inclusive considerados para a fixação das metas de continuidade dos serviços prestados. Com efeito o volume elevado de chuvas em determinado período do ano não é suficiente por si só para caracterizar a emergência deve portanto ser mantida penalidade pela não conformidade em nenhum. No tocante à determinação D1 relativa ao recalculo dos indicadores de continuidade coletivos haja vista a manutenção da não conformidade N1 a concessionária deverá cumpri-la no prazo de 90 dias conforme estipulado pela fiscalização. Quanto à não conformidade N6 a argumentação da recorrente não descaracteriza a infração muito pelo contrário ela não foi penalizada pela correção posterior dos valores e sim pelo fato de os pagamentos terem sido iniciados após o mês limite a empresa não apresentou elementos que ensejassem o afastamento de sua responsabilidade pelo atraso no pagamento da compensação assim a penalidade relativa à não conformidade N6 deve ser mantida em razão do descumprimento do disposto no sub-item 5.11.1 do módulo 8 do Prodiche que diz sobre o prazo do pagamento da compensação a questão da compensação ela é um é um benefício para o consumidor não diria um benefício o consumidor ele paga uma tarifa de energia presumindo uma qualidade do serviço quando essa qualidade não é alcançada qual que é o instrumento regulatório para fazer frente para proteger o consumidor essa compensação porque ele comprou um serviço com a qualidade a qualidade não foi atendida então no mês seguinte a agência tem um regulamento que permite que ele seja compensado porque ele está pagando uma tarifa que pressupõe uma qualidade que não foi atendida pela concessionária então a nossa fiscalização ela tem a orientação da diretoria de fato para avaliar criteriosamente essa questão da indenização da compensação para o consumidor e os prazos em que ela tem sido feita de fato conforme o representante da empresa suscitou aqui da tribuna ele reconhece que houve uma falha no cálculo dessas compensações e que o sistema foi alterado e que uma vez sanada a falha as compensações foram efetivamente pagas e isso está bem representado na dosimetria da multa aplicada na penalidade N6 é fato mas a gente não pode perder de perspectiva que a responsabilidade por esse sistema é da concessionária então a concessionária tinha a obrigação desde o marco zero calcular esses valores de forma correta e ao se alterar a métrica identificou-se valores a maior e esses valores foram pagos posteriormente é fato mas transgredindo o que dispõe o módulo 8 do PRODIST mas pelo fato de ter sido pago isso também foi representado na dosimetria aplicada pela área técnica no que concerne a não conformidade N8 não deve ser acolhida a alegação da CELP de que houve ampla divulgação da suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia do evento consta dos autos que embora tenha havido a veiculação por meio de panfletos da suspensão do fornecimento de energia tal material não informou aos clientes o dia o horário e a área a ser atingida pela suspensão o que tornou o aviso ineficaz assim sem prova inequívoca da cientificação daquelas unidades consumidoras efetivamente atingidas pelo desligamento a penalidade também deve ser mantida em razão de ter em razão de restar claro aqui o descumprimento ao sub-item 5631 do módulo 8 do Prodiche analisados os autos conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes não deixando-se considerar os argumentos da concessionária houve portanto imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa a partir de tal exame e das considerações apresentadas no processo 485000046332012 dígito 24 voto por conhecer do recurso interposto pela CELP em face do auto de infração número 6 2011 da ARP voto também por negar-lhe provimento no mérito mantendo a penalidade de 945.389 a serem recolhidos conforme a legislação vigente e voto ainda por determinar a CELP que refaça no prazo de 90 dias aqui da publicação do despacho que vai conter essa decisão os cálculos dos indicadores de continuidade coletiva relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010 nos termos da determinação D1 constante do auto de infração número 6 da ARP é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de decidiu por conhecido o recurso interposto pela CELP a partir de infração 6 de 2011 elaborado pela ARP que é esse regulador de serviços públicos delegados do estado de Pernambuco para negar-lhe provimento no mérito mantendo a multa de 945.39,79 reais determinar ainda a CELP que refaça no prazo de 90 dias os cálculos indicadores de continuidade coletiva relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010 nos termos da determinação D1 constante do auto de infração 6-2011 da ARP de 1º de janeiro de 1º de janeiro